Bom, quando você tem um foguete, você faz, por exemplo, um teste estático, ou um teste criogênico, ou um ensaio úmido, entre outras coisas. Quando você se trata de cápsula, você pode também fazer alguns testes estáticos, como ocorreu na Crew Dragon. Crew Dragon é possível fazer teste estático na Crew Dragon com os motores Super Draco, que são os motores do sistema de escape. Só que um teste muito importante a ser feito nas cápsulas é esse splash test. Por quê? Porque essas cápsulas pousam na água e eles precisam ter certeza de que tudo na cápsula funciona conforme esperado e não entra água dentro da cápsula. Porque ela vai voltar pela atmosfera, vai entrar na atmosfera, vai queimar o escudo ali, vai sofrer muito dano. E eles precisam ter certeza de que quando os astronautas ameis saem, que é o termo certo, pousarem no mar, eles não tenham água dentro da cápsula, porque isso seria um grandíssimo de um problema. Então, isso poderia causar um acidente muito grave e ter até perda de vida dos astronautas. Por isso, eles fazem esse tipo de teste. Eles vão jogar a cápsula de uma altura e gerar uma velocidade muito parecida com aquela que será a velocidade de pouso durante uma missão Artemis. Então, esse é o motivo, inclusive eles vão olhar onde entra a água, se deu algum problema, entrou a água onde não deveria e fazer as devidas correções de acordo com a ideia do projeto. É um teste bem útil, é necessário para ser feito, porque acho que ninguém quer que nenhum astronauta fique preso, amarrado dentro de uma cápsula enquanto ela está afundando, tá? É um teste essencial para a segurança, principalmente para o retorno da missão. Por mais que as equipes da NASA já saibam onde vai cair, já tem barcos na região que vão coletar a cápsula e tudo mais, as coisas podem acontecer fora do esperado. A cápsula pode pousar no lugar onde eles não esperam, por algum motivo, com outro problema. Então, os astronautas têm que ter segurança de que não vai acontecer nada com eles no momento do pouso e não vai entrar água, tá? Isso foi feito com a Dragon também, isso foi feito com a Starliner, no caso, como ela pousa no solo, ela não tem esse problema. Ela tem outros tipos de teste que tem que ser feito, mas a ideia também é ali, eles analisam qual que é a força do impacto para ver se está dentro dos parâmetros esperados. Então, essa é a ideia do Splash Test que a gente vai acompanhar hoje, certo?